Com a paz do Senhor, louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos concede aqui esta noite. É bem verdade que é o terceiro culto, mas nós louvamos a Deus porque cada culto tem sido algo extraordinário da parte de Deus. E aqui esta noite o Espírito Santo, através desse louvor que o pastor cantou, muda a mensagem que eu iria pregar aqui esta noite. É bem verdade, Jesus conhece o meu coração, eu ia pregar a mensagem, quem é o meu próximo? Estava preparado, mando que comanda a nossa vida e esta noite tem muitas pessoas com sede de milagres. Há pessoas que vieram aqui que ainda não me ouviram pregar, pessoas que vieram aqui para ver Deus falar esta noite. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho, o qual escreveu São João, Evangelho de João, capítulo 5 e versículos 6 e 7. E a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. No Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. É bem verdade que um tempo atrás eu estive aqui e preguei esta mensagem. Algum tempo atrás. Pregador, tu não, não é. Nós parecia a voz de Deus. Quantas vezes o pai e a mãe falam com seu filho? Uma? Não. Quantas vezes for preciso? Se o filho não escutar, ele fala 10 vezes, 15 vezes, 20, 30, 40, não. O pai e a mãe nunca perdem a esperança do filho ser diferente, o filho mudar. E assim é Deus conosco. Deus, ele não perde a esperança. De nos ver feliz, abençoado e cheio da sua presença. A palavra de Deus diz assim que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo dizendo, senhor, não tenho ninguém que me coloca no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu quero colocar o tema desta mensagem, o poder da palavra na boca do crente. Glória a Deus, podeis tomar assento por gentileza. Esta palavra qual, o Espírito de Deus, falou o meu coração nesta noite. Glória a Deus. E esta palavra, falando sobre os fatos que impactaram a vida do paralítico no tanque de Bethesda. Trinta e oito anos esperando por um milagre. Trinta e oito anos naquela cama esperando alguém estender a mão para ele. Alguém fazer algo por ele. Mas eu quero mostrar. Tem situação na vida do crente. Tem situação na vida do ser humano. Que o médico humano não cura. Que o familiar não consegue resolver. Que o filho não consegue resolver. Que a mãe tem problema. Que só Jesus consegue. Resolver. Fazer milagre. Restaurar vidas. Pelo poder que há na sua palavra. Glória a Deus. Este homem estava há trinta e oito anos esperando por um milagre. E as pessoas que ali passavam. Entravam no tanque. Quando o agrava água. E o primeiro que ali entrava assarava de qualquer enfermidade que tivesse. E este homem está diante de uma situação. E que muitas pessoas têm vivenciado nesta última hora. Eu tenho dinheiro. Mas o médico não. Me cura. Eu tenho a medicina. Mas a medicina também não consegue curar. Tem coisas irmãos. Irmãs igreja. Gugu com todo aquele dinheiro. Com toda aquela fortuna. O homem que podia pagar para fazer o serviço. Vai lá e faz. Cai e morre. O dinheiro não conseguiu salvar. O médico do Brasil foi para os Estados Unidos. Para Orlando na Flórida. Não conseguiu salvar ele. Mas eu quero dizer algo aqui esta noite. Tem coisa que é para Jesus fazer. Tem coisa que é para Jesus o curar. Tem coisa que só Jesus faz. E muitas pessoas dizem que os crentes são malucos. São malucos sim. Mas são cheios de Deus. Quando a hora milagre acontece. Quando a hora paralítico anda. Quando a hora mundo fala. Surdo ouve. E os milagres extraordinários. Acontece na vida. Do seu plano. Louvado seja. O nome do Senhor. O primeiro fato. É o fato. Que nós somos observados por Jesus. Tem aquele dia. Que nós levantamos. Muitas vezes. Problema. Dificuldade. Luta da família. Agora há poucos dias. Me liga um homem da cidade. Marechal Cândido Rondon. Três semanas atrás. Mais ou menos. Eu tinha custado o Paraná. Oitocentos quilômetros daqui. E um homem com tanto dinheiro. Mas não consegue comprar cura. Para a enfermidade que ele tem no seu pé. Aleluia. E ele olhava para mim. E ele olhava para mim e dizia. Missionário. Eu te daria tudo o que eu tenho. Puro milagre. Na minha saúde física. Aleluia. E quantas pessoas. Precisando não só de saúde física. Mas cura para a sua alma. Aleluia. Este paralítico fato. É que Jesus sabia do seu problema. Ele estava ali. Havia muito tempo. Mas pregador. Jesus conhece o meu interesse. No teu CPF. No teu RG. Ele sabe onde você mora. Mas por que que ele não faz? Aleluia. Ele só vai fazer quando você chamar a atenção. Dele. E de que forma você vai chamar a atenção dele. É você fazendo a tua oração. É você conversando para ele. Dizendo Jesus eu tenho esta enfermidade. Jesus eu tenho este problema na minha família. Porque irmãos. Há momentos. Que psicólogo não adianta. Psiquiatra não adianta. Há momentos que homens não conseguem resolver o problema. Porque a cura precisa começar pela nossa alma. O nosso coração. Porque muitas vezes a enfermidade começa no... Gastão. Amor. Mágoa. Falta de... Perdão. E o fato da decepção era tão grande. Porque ele estava dizendo. Enquanto eu vou desse outro antes de... Mim. E não é assim na nossa vida. Não é assim no nosso dia a dia. Muitas vezes nós olhamos. Famílias que estão vencendo. Pessoas que estão sendo curadas. Pessoas que vão lá para morrer. Não morrem por quê? Porque a intervenção é da mão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Dessa família. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos entender que a igreja ela representa uma UTI. A igreja é um hospital. Unidade de tratamento detensivo da alma. Nós vamos para cá para ser curado. Nós vamos para cá para ser diferente. Nós vamos para cá para Jesus arrancar a dor do nosso coração. Nós vamos para cá Jesus arrancar os traumas. Porque muitas vezes nós temos um sorriso. Muitas vezes nós estamos alegres. Mas o coração, a alma está dilacerada. Porque é algo chamado Jesus. E aí muitas vezes o dinheiro. Tudo que nós temos. Não conseguimos ser felizes. Temos carro. Temos trabalho. Por quê? Porque a minha tua felicidade. A felicidade só é encontrada no nome de Jesus de Nazaré. Porque aí ele coloca paz. Aí ele coloca segurança. Aí ele coloca convicção. Aí ele coloca amor. Aí ele coloca compaixão. Compreensão. E nós como ser humano começamos a amar o próximo como a nós. Mesmo. A compaixão de Jesus pela vida deste homem era tão grande. Que Jesus chegou para ele e perguntou. O que queres que eu te faça? Aleluia. E quando Jesus pergunta para ele. O que queres que eu te faça? A preocupação dele. Era falar que ninguém ajudava ele. Ele começou a dizer lá. Eu tinha muitos amigos. Esses 38 anos que passaram por mim. Entraram no tanque. Foram curados e foram mortos. E não é assim. Nos dias nossos. O ser humano não precisa falar. Mas pensa na sua mente. Olha para aquele fulano e tal. Era traficante. Era assaltante. Deram o tiro. Não morreu. Não morreu. Porque Jesus quer salvar ele. E aí muitas das pessoas dizem assim. Essa pessoa boa morreu. Por que morreu? Morreu. É porque Jesus chamou ela para morar para ele. Diante da situação deste homem. O fulano. Desce oito antes de mim. Assim na nossa vida. Quando nós perdemos o foco. Quando não temos Jesus. Como não temos uma referência. Nós olhamos. Não achamos solução. Olhamos. A porta de emprego não abre. Olhamos para a família. Não achamos solução. O casal começa a conversar. Não consegue. Começa a brigar. Começa isso. Começa aquilo. Por quê? Porque não tem Jesus. Quando tem Jesus na casa. Nós entendemos. Nós compreendemos. E os dois começam a andar. A caminhar. A vencer. Juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele estava dizendo. Enquanto eu vou. Desce o outro assim de mim. Aleluia. E trazendo para o dia de hoje. Não é diferente. Nos preocupamos com tantas coisas. Com áreas materiais. Nos preocupamos em adquirir bens. Nos preocupamos em trabalhar a vida toda. Para adquirir. Para chegar lá no fim da nossa vida. Muitas vezes não. Desfruta. Porque nós fechamos tanto a mão. Economizamos tanto. Para ficar tudo aí. Aproveita viver a vida daquilo que Jesus tem tentado. E nada faltará sobre a tua vida. E nada faltará sobre a tua vida. Sobre a tua escola. E aí este paralítico. Ele tinha traumas. Trauma físico. Tinha vontade de andar. Tinha vontade de se locomover. Tinha vontade de correr. Tinha vontade de fazer tanta coisa. Mas ele. Trauma dele. Físico. Impedia ele de se locomover naquele lugar. Amanhã eu vou visitar o meu irmão de Boquerão do Leandro. Diabete. Acho que falou que vai cortar o pé dele agora. E depois se vir no inferno. Mas nós vamos lá. Vamos orar. Vamos usar os adios que Deus tem nos dado. E repor essa enfermidade. Este paralítico. Ele tinha trauma familiar. Quem não tem trauma familiar na sua vida? Quem não gostaria? Muitas vezes ele dizia assim. Eu quero ter uma família diferente, irmão. Não precisa ter uma família diferente. Tenha a tua mesma. Aprenda a amar. Aprenda a compreender. Aprenda a orar por ela. Aprenda. Porque a tua família é projeto de Deus. Se a tua família está do teu lado. Foi Deus que escolheu. Nós precisamos entender. Nós precisamos ter estratégia. Nós precisamos ser estrategistas. Gideão balhando trigo no lagar. Quando Deus chamou ele de ser varão valoroso. Gideão estava balhando trigo no lagar. E lagar é lugar de uva. Estrategista. Nós precisamos. É atrair a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos dizer. Jesus, eu não consigo, mas tu consegue. Eu não tenho, mas tu tem. O médico não me cura, mas eu sei que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor faz milagres. O trauma familiar dele é tão grande. Porque ele ficou 38 anos esperando alguém visitar ele. 38 anos a família dele deixou ele lá. Porque era, tinha defeitos. E não é assim no dia de hoje. Nós olhamos e queremos que tudo seja perfeito. Nós olhamos e dizemos que a família tem que ser assim. Mas para a família ser diferente. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser referentes. Nós precisamos ser referentes para a nossa família. Para os nossos filhos. Porque os filhos vão olhar e vocês vão dizer. Eu quero ser que nem o pai e ser que nem a minha mãe. Porque são homens e mulheres de Deus. Nasci de sete meses com um quilo e sem grama. Já contei outra hora aqui, mas muitas pessoas não sabem. Não conheci meu pai vermelho, sobrenome de machado na minha história. Não sou racista. Meu pai é um negrão de quase dois metros de altura. Mas gestou com um filho. Me colocou ao trabalho aos 14 anos de idade. Meu pai me levava na escola, me levava na igreja. Muitas vezes eu não quero. Ele disse, enquanto estiver comendo as minhas panelas. Quando estiver em baixo, você vai quantas vezes eu quiser na igreja. E o que me chama a atenção é que um dia meu pai disse assim para mim. Você pode não ser crente hoje. Mas a palavra que você está ouvindo vai ficar gravada na tábua do teu coração, na tua mente. E um dia você vai lembrar de tudo que o teu pai te levou na igreja. O teu pai te aconselhou e falou para você. E aí muitas vezes não comia por quê? Porque a nossa família muitas vezes está longe de Deus. O filho está longe de Deus. A filha está longe de Deus. E acontece tanta coisa. E o ser humano se desespera. E o que vocês esperam essa semana? Essa semana, aqueles três jovens que morreram em cachoeira e são de lajeado. Um era colega de trabalho no mercado do SDR. Dezenove anos. Sem fada no trânsito. Imagina o coração da mãe. Do pai. De lajeado. Mas imagina o coração de Jesus quando uma pessoa morre sem salvação. Esse homem tinha trauma. Tanto trauma. Ele tinha trauma emocional, trauma sentimental, trauma espiritual. Mas o bom samaritano, ele estendeu a mão. Jesus estendeu a mão para ele e disse. O que queres que eu te faça? E ele começou a dizer. Jesus. Ninguém me ajuda. Eu estou nessa situação. Os meus parentes não vieram aqui me visitar. As pessoas da cidade não vieram me visitar. Não é assim quando nós estamos na luta? Não é assim quando nós estamos na prova? Não é assim quando parece que todo mundo nos abandonou, nos sentimos frágeis? Nos sentimos abandonados, abalados? Mas é nessa hora que entra a ação de Jesus. É essa hora que Jesus envia alguém lá na tua casa. Para te convidar para você vir para a igreja. Porque na igreja é lugar de milagre. Fica tranquilo, Jesus vai fazer milagre nessa noite. Este homem, ele tinha trauma na sua história. E quantos outros traumas? Trauma de depressão. Trauma que não consegue dormir com a luz apagando as pessoas. Existe assim. Tem medo de morrer. Tem pessoas que tem pânico. Não consegue ficar sozinha na sua própria casa. Não é verdade. Isso representa a ausência de Deus na vida da pessoa. Porque aquele que tem Jesus não tem medo. Ele é corajoso. Aquele que tem Jesus, ele age diferente. Aquele que tem Jesus vê o problema, mas vê que Jesus vai solucionar o problema. Aquele que tem Jesus sabe que ele está passando uma prova. Ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A tua luta, o que você está enfrentando, a tua dificuldade, ela não é para sempre. Ela vai ter um final. Nós vamos orar nesta noite. E o Deus que me trouxe aqui é fiel para realizar o milagre na tua história. E você dizer, eu vou voltar naquela igreja porque lá realmente Jesus cura. A vida deste homem estava desmoronada. Trinta e oito anos, imagina. Ele já tinha praticamente quase que perdido a esperança. O meu pai perguntou, quer ser curado? Ele até queria. Mas o coração dele estava cheio de angústia. Estava cheio de ódio e raiva. Porque ninguém via ver ele enquanto ele estava ali. Ele não é assim no dia de hoje. Muitas pessoas são abandonadas pela família. Muitas pessoas, a família não está nem aí. Mas eu quero ir a tão grande na face da terra. Que representa a igreja de Jesus. Uma certa vez que eu estava na cidade de Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, na Parada 13. Eu não era casado naquela época. Estava num culto de vigília de virar de ano. Pastor amigo meu. E eu disse, Jesus, onde está minha família? Jesus, eu não tenho ninguém. Enquanto eu terminei de pensar. Deus usa um profeta. E diz assim pra mim. A tua família é a família da igreja que está aqui. Aquilo me alegrou. Eu vi que eu não estava sozinho. Pode não dar a tua família de sangue do teu lado. Pode as pessoas não te compreenderem. Mas há uma família tão grande que é a família da fé. Que está orando por você quando você está lutando. Que está te ombrando, está lá te buscando pra mim, pra igreja. Esta é a família que se preocupa com você. Esta é a família da igreja que quer ver você abençoado. Esta é a família que quer ver você curado. Esta é a família abençoado. Esta é a família da fé. E você me acha que esta noite, você falou durante a semana, eu não estou sozinho. Você não está sozinho, não. Você está com Jesus e a maior família que é a família da fé. Que é a dos crentes na terra aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória. E agora, diante de toda essa circunstância, o amor de Jesus é tão grande. Jesus não estava preocupado com as coisas que aconteceram. A preocupação de Jesus era o milagre. E agora Jesus pergunta pra ele, o que queres que eu te faça? O que queres? Quer ser curado? Ele começou a dizer, não tem ninguém. Jesus disse, esquece. Pra você receber o teu milagre aqui esta noite. Esquece daquele que te magoou. Esquece daquele que te abandonou. Esquece das pessoas que falaram palavras. E te magoaram e o teu coração está triste. Esquece disso. Lembre-se que teve alguém que morreu na cruz do Calvário. Pelo meio dos teus pecados. E esse daqui esta noite eu quero ver o Espírito Santo. Pra realizar o milagre. Jesus disse, eu não tenho nada. Glória, glória. Mas o meu e o teu Jesus já estão vendo o teu futuro indivíduamente. O teu futuro ameaçoado. O teu futuro cheio da presença de Deus. Uma certa feita. Um lenhador mestre estava lenhando e um moço menino. Pequeno. Sete anos. Olhava para aquele mestre e dizia, olha. Eu quero ser que nem você. O tempo foi passando. Doze, treze anos. E aquele menino trabalhava à tarde. Estudava de manhã à tarde. Ajudava o mestre. Lenhador. Foi passando-se o tempo. Vai trabalhar o dia todo com o mestre. E o mestre ensinava ele a lenhados do jeito que ele fazia. Quando chega o moço. Menino ainda. Ele disse, mestre. Hoje eu quero te pôr um desafio. Eu já sou bom que nem você. E hoje há algo. Hoje, esse aqui que nós temos para alenhar. Nós vamos repartir no meio. E hoje eu quero te desafiar. Eu quero te mostrar. E eu quero te provar que eu sou melhor do que você já. O lenhador tranquilo. Um homem experiente. Disse, vamos fazer. E ali repartir e começaram a alenhar. E cada hora que o menino de 20 anos olhava para o mestre dele. O mestre estava sentado. E o guri de 20 anos estava dizendo. Agora é fácil de eu venha a dele. Cada hora ele olhava. O homem estava sentado. Passava uma hora no relógio. Olhava. O homem estava sentado. E quando ele termina, que vem correndo para contar a vitória. O mestre já tinha terminado antes dele. Indignado, o guri diz, olha. Mestre, não é verdade que você terminou. Ele disse, por que menino? Porque cada hora que eu olhava no relógio, eu olhava para você. Você estava sentado. E ele disse, olha menino, eu vou te ensinar algo. Enquanto eu estava sentado. Eu estava afiando a minha ferramenta. Enquanto ele estava sentado descansando. Ele estava fazendo algo para quê? Para mostrar que ele continuava a ser mestre. Ele continuava no caminho certo. Glória a Deus. E nós como ser humano também. Precisamos estar afiados. E a ferramenta representa a palavra de Deus. Porque o poder está na palavra, o milagre está na palavra. Aleluia. A tua história vai mudar através da palavra. Aleluia. A tua vida será transformada pela palavra. Aleluia. E a palavra de Deus é a ferramenta que você vai ter na tua vida a partir de hoje. Você vai dizer, Jesus vai me curar. Já está usando a ferramenta da palavra de Deus. Ei, Jesus vai abrir a porta. Já está usando a ferramenta. Se você está usando a ferramenta, você será mais do que vitorioso. Aleluia. 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 E quando Jesus diz para ele, levanta e anda. Ele teve a missão. Mas quantas vezes você já ouviu a voz. Ei, levanta. Vai lá na igreja. Ei, hoje é dia de culto. E você fica sentado. Ei, vai lá porque o pastor vai orar para você. Não, não vou. Mas se você ouvir a voz quando ele dizer, levanta e faça algo. Você será vitorioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não da ocupação é. Aqui não é tanto mais. Mas tem lugares. Caduz do Vale. Mãos me entendam e não me interpretam mal. Tem pessoas que são católicas. Gostariam de ir na igreja. Mas não vão porque o padre não deixe. Caduz do Vale. Prega o lar uma vez por mês. Glória a Deus. Mas irmãos, o padre não cura. Glória a Deus. O pregador não cura, mas Jesus cura. Porque usa a boca do pregador através do poder da palavra. Glória a Deus. O padre não consegue levar para o céu. Nem o pregador. Mas o pregador prega a verdade. Jesus cura. Jesus liberta. Esse que é o nome do livro da vida. E é ele que vai te levar para o céu. Aleluia. É Deus. Não dar ouvido ao que fala o teu respeito. A preocupação das pessoas. Muitas vezes vão dizer o que eles vão pensar. Não interessa. O que interessa é que você venha bem para cá. Sai daqui abençoado. Vai estar feliz. Não são ninguém. Não são eles que vão pagar tuas contas. Não são eles que vão te abençoar. Quem vai te abençoar aqui esta noite. É Jesus de Nazaré. E você não paga pila. Pelo milagre que ele vai fazer na tua história. Aleluia. 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 Acreditar no teu potencial. Todos nós temos um potencial. Todos nós somos importantes para Deus. Aleluia. 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 Esta noite porque Jesus te ama. Jesus te escolheu dentro do ventre da tua mãe. Entenda. Eu não queria ser crente. Eu dizia para minha mãe. Eu não gosto de terno. Eu não gosto de sapato. E hoje eu não consigo. Sem andar de sapato. Sem andar de calça social. Estou com o meu roubeiro lá. Com um monte de calça. Dizia para minha esposa. Vou ter que abençoar alguém. Porque eu não consigo mais usar disso. Olha. Quem é isso? É Deus que muda. Cada conta que eles te usam. Mas eu não consigo mais. E quando a missionária irmã Juliana me conheceu. Meu Deus. Era só disso. Jesus usou ela para me mudar. E hoje eu sou feliz. Graças a Deus. Se coloca de pé. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A pergunta de Jesus. Desta noite para mim e para você. Quero ser curado? Aleluia. Amém. Aleluia. Eu creio pastor. Glória a Deus. Que esta igreja aqui no Vale. Será uma igreja. De milagre na parte de Deus. Aleluia. Um campo missionário. Um campo em qual Jesus vai surpreender esta cidade. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai enviar homens e mulheres para ombriar junto com vocês esta noite. Aleluia. Porque ele manda do norte e do sul e do leste para o leste. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar algo aqui esta noite. Já vi Jesus levantar duas pessoas de cadeia de roda. Uma aconteceu aqui em Pozo Novo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus curou. 2017. Para quem não conhece a mãe do Dirceu que não caminhava. Jesus restaurou a saúde dela. Glória a Deus. Aqui na Assembleia de Deus. Glória a Deus. Jesus curar câncer. Glória a Deus. Já vi Jesus curar pessoas com diabetes. Glória a Deus. Aleluia. Já vi Jesus curar uma menina de sete anos que era muda e surda na cidade do Lombo. Glória a Deus. Já vi Jesus apresentando os milagres. E esta noite ele quer fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus. O câncer não é maior do que Jesus. Glória a Deus. A tua enfermidade não é maior do que Jesus. Glória a Deus. Jesus é maior. Louva irmã Juliana. Eu quero contar. Tem alguém que quer entregar o que diz a Jesus que não é crente ainda? Aleluia. Deus é maior que tudo. Ele é maior que o teu problema. Ele é maior que o teu tema. Aleluia. 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 O Deus a quem eu sigo. Não é um Deus com medo pequeno. Ele é tão grande. Ele é maior. Ele é maior. É maior que o teu problema. Ele é maior que o teu problema. Ele não é nada. Aleluia. Aleluia. Ele é maior do que o teu problema. Aleluia. 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 O teu milagre. O teu milagre não vai custar nada nesta noite. Aleluia. Aleluia. Que você vai ter que envolver na sua vida é a fé Pega a pessoa que não tem um jeito Põe uma detalhe no seu peito Porque eu sei Pega o Deus impossível Ele vira pelo oeste essa simulação Pega a pessoa fracassada e faz de um Ele tira o cartimeiro e de paz Ele vira pelo oeste essa simulação Pega o Deus impossível Ele vira pelo oeste essa simulação Pega o Deus impossível concertar, aleluia Glória a Deus! 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 Quero te convidar, você que levanta a mão, passa aqui na frente. Pessoas que não dormem à noite, tem pessoas que não dormem à noite aí? Você não dorme à noite, passa aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem não dorme à noite, levante a mão aqui com a minha família. O Senhor também não está conseguindo dormir à noite. O Senhor crê que Jesus irá fazer um milagre na sua vida hoje? Ou seja, segundo a sua fé. Quero perguntar aqui, tem alguém por gentileza, que sabe que tem essa enfermidade chamada câncer aqui esta noite? Tem alguém que tem? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tem alguém? Aleluia! Eu quero perguntar, qualquer outro tipo de enfermidade que você tenha, vem aqui, diabete. Tem alguém? Tem alguém? Não, nunca mais. Posso falar? Permite? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Usa a Jesus! Fala a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A alma! Ele não te esqueceu de você. Glória a Deus! Ele tem milagre na tua vida. Não fui eu, te abraçai. É assim Jesus, cabalando na carreira. Salve a Deus no teu nome, Jesus. Quando ninguém acreditava mais, quando... Jesus te ama. Aleluia! Tem traumas. Se você tem que liberar perdão para ser feliz. Está entalado. Está aguentado, se vê na frente. Salve a Jesus. Não é verdade? Se der a perdão, se der a perdão. E tem que viver uma vida abençoada. Eu quero convidar carinhosamente para vocês, passar com a frente para orar por vocês. Jesus mudou tudo hoje. Aleluia! Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Sabe o que Jesus quer fazer contigo? Como é que é teu nome? Hã? Deixa eu falar. É o nome. Sabe o que Jesus quer fazer contigo? Aleluia! Glória a Deus! Jesus já vem falando o tempo contigo. Glória a Deus! Lança todas as tuas preocupações na mão de Jesus. Aleluia! É o tempo milagre. Aleluia! Vamos lá, hein? Aí no banco, vem. Aquele homem de azul, vem cá, vem cá. Você mesmo, esse rapaz, vem cá. Vem cá, vem cá, você mesmo. Glória a Deus! Você tem achado que ele tem esquecido de você. Posso falar? Não aguenta mais. Aleluia! Muita coisa entra. Aleluia! Só Jesus está a restaurar. Aleluia! E esta noite ele vai arrancar esta ansiedade do teu coração. Aleluia! Ação que muitas vezes você fazia e você não entendia que era você que fazia. Aleluia! Está me entendendo? Aleluia! E esta noite Jesus está dizendo, eu vou arrancar tudo. Aleluia! Pensa, de vir pra cá, tem suicídio porque não agotava mais. Aleluia! O rabacada, rabacada, rabacada. Aleluia! Mas esta noite Jesus vai tocar em você. Aleluia! Nós vamos orar. Hoje é algo mais tranquilo, pastor. É o que o Santo falou comigo. Aleluia! Nós vamos orar. Glória a Deus! Aleluia! Tem pessoas com problema de coração aqui esta noite? Aleluia! Olha aqui, eu quero orar para aquele irmão de branco, lá pra cá. Vem cá. Glória! Glória! Glória a Deus! Olha aqui, olha. Estou falando, não é por emoção, não é por nada. Chegará o tempo que Deus te dará, mas não é agora. Entenda. Um novo trabalho. Porque já não era mais para você estar vivo, ó. A luta do inimigo, quanto a vida tem sido, ó. Constante. Le ratu kedekemedeizá. Aleluia! Quando tu entra no caminhão. Vem aquela voz, assim, para te desanimar. A me entendendo o que estou falando. Aleluia! E não adianta você fugir, Jesus te escolheu para fazer a diferença. Você foi marcado para ser crente, rapaz. Eu não queria também, eu não queria ser crente. Mas Jesus está dizendo para você, é tempo de botar a mão na nada rápido. É tempo. Olha aqui, Jesus vai tocar na tua saúde, mulher. Esses dias atrás, minha, eu vou abraçar ela e serve para ser minha mãe. Deste algo no teu corpo físico, você vê o seu Jesus. Será que está chegando o tempo de eu partir? Jesus está dizendo que não é feito. Ele vai restaurar a tua saúde, ele vai tocar na tua saúde até esta noite. Vamos orar? Nós vamos orar este homem a partir de hoje. Irmãos, eu vou tomar por ousatia, eu vou fazer que nem o profeta Elias. Segundo a minha palavra. Eu quero tomar por ousatia esta noite no nome de Jesus. Nós vamos orar se este homem não, doutor, eu vou parar de pregar hoje. Orar para não derrata, orar. Eu creio. E vocês vão se arrepiar aí, vocês querem ter um aplauso? Olha aqui, eu quero que vocês... Foi feito algo, isso aqui eu não estou falando para emocionar, não quero emocionar você. Algo para descontrolar a vida deste homem, para perder a paz, para não dormir. E para descontrolar toda a família. E para vocês saberem que é Deus que está usando a mão do profeta, vocês toda a família vão se arrepiar aí agora. Porque a preocupação de vocês voltarem, o tempo está feio. E de algo que entrou dentro da casa e foi consagrado e comeu. Para ter dúvida, vão se arrepiar de dor, né? Nós vamos orar, vamos quebrar essa maldição. E Jesus vai dar vitória e vocês vão vir testemunhar aqui. Glória a Deus. E para o Senhor saber que é verdade isso, o seu corpo físico vai tremer agora aí, ó. O Senhor vai tentar se segurar, as braças, olha, pode olhar. E as pernas, olha aqui, ó, não estou encostando nele. Vai tremer todo o corpo dele aqui, ó. Vocês querem ver como é Deus? Olha. Que foi feito daquilo que o Espírito Santo nos revelou. E se alguém duvidar, vai tremer também para você ter certeza que é Deus. Nós vamos orar. Ele vai escrever uma nova história, viu? Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês já viram por causa da promessa. Na oração, entende-se de orar. Fecha o orde. Aleluia. Soberano Deus e Pai. Aleluia. É muitos milagres no mundo espiritual aqui esta noite. Aleluia. 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 Eu quero orar pela vida deste homem, Pai. Aleluia. Toda obra de feitiçaria seja quebrada agora. Todo o mal que foi lançado Sobre a vida desta família Em nome de Jesus Pai Entra na casa deste homem lá Entra na casa dele Pai E no quarto dele A partir de hoje Pai Ele vai dormir tranquilo Em nome de Jesus Pai Eu oro o Senhor Decretando o milagre Na vida deste homem Na vida desta família Eu oro o Senhor pela vida deste moço Eu oro pela vida Desta mulher Senhor Eu quero orar na área sentimental Senhor Eu quero orar Pai Eu sei que o Senhor tem o melhor desta terra Eu sei que ela não nasceu Para sofrer Eu sei que o Senhor ainda tem o melhor Para desfrutar Senhor nós queremos orar Nós queremos ministrar o milagre Na vida de cada um Senhor eu quero o Senhor Eu quero o Senhor em nome de Jesus Senhor amado Senhor amado nós queremos orar Nós queremos ministrar na vida deste homem Ah Senhor em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus uma nova história diferente Uma história Pai Porque Senhor Ele vem para a igreja Ele tem sede Ele tem vontade Mas o desespero Pai Ele vem para a igreja Seja queimado nesta noite Cobre ele com o teu sangue Orando pela vida do irmão que é caminhoneiro Cobre o Senhor com o teu sangue Toma a direção Quando eu dirigir naquele veículo Nós queremos ministrar o milagre O milagre é que esta noite Senhor queremos orar Sabemos Pai Nós queremos ministrar na vida O Senhor Senhor Que não tome a noite também Senhor Oh Rapacada Rapacai Ah Senhor Vunto Algo que acontece no mundo espiritual Para tirar o sono desta mulher agora Eu quero orar Eu quero ministrar Senhor eu quero ministrar Na vida desta mulher Eu quero ministrar Na vida deste homem É no nome de Jesus Ah Senhor da vida Chegou Pegou a roberta Nos seus povos A imprensa Na vida Senhor Do casal Senhor Que está feliz Senhor Armando Seus pais se batizaram Senhor Nós queremos Ah Senhor Milagre no mundo espiritual Pai Nós queremos orar Pela vida deste homem Este homem Que vai ser pregador do evangelho Ah Senhor Essa unção Que o Senhor colocou No meu ministério Essa unção Que o Senhor colocou Sobre a minha vida Eu quero partilhar Nesta noite Oh Rabanda Rabagai Sobre a vida deste homem Sobre a vida de cada um Que aqui está Que o milagre Senhor É Durante a semana Que na igreja dos cantos A milagre A milagre Aleluia 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 Tem um problema muito sério No joelho esquerdo Glória a Deus O Ramadarabagai Onde está essa pessoa? O joelho sente uma dor É ir no joelho esquerdo Eu creio Jesus Aleluia Glória a Deus O Ramadarabagai O joelho esquerdo é É no joelho No joelho direito o senhor tem Mas tem mais uma pessoa Jesus vai tocar no suelo direito Pode olhar para mim aqui Aleluia Ele vai acrescentar sua fé hoje Primeiro culto Aleluia Alguém perto dele Não fica tranquilo Alguém perto dele Porque Jesus vai tocar nele Aleluia A sua perna direita Agora vai começar a tremer Aleluia Aleluia Jesus pode tocar agora Aleluia Vai tocando na perna direita Deste homem espírito de enfermidade Em nome de Jesus Agora o senhor vai começar a perder A força da perna Do lado direito Agora Em nome de Jesus Vai tocando Jesus Jesus Todo o espírito de enfermidade Agora Nervo atrofiado Cartilagem O Ramadarabagai O senhor vai tocando agora Em nome de Jesus O senhor está dizendo Que é do nervo ciático Aleluia Vai até a coluna dele Vai até a coluna dele Agora Jesus Vai neste Jesus Do teu poder Uma bola Jesus Do teu poder Dois Agora Jesus Do teu poder Três Agora Toca tudo Vai tremer a perna direita Dele Olha Ele não vai conseguir segurar É no nome de Jesus Mas Vai tocando Vai tocando agora Vai tocando Jesus está fazendo milagre Jesus está fazendo milagre O senhor está pedindo Tão mais E Jesus está tocando Também Do seu jovem Do seu pé Tanto que está Tramendo ali Ó O Ramadarabagai Tanto O Ramadarabagai O senhor vai tocando agora O senhor restaurando Realizando Olha Olha como treme a perna direita O cabelo Vai tentar se segurar Ó Mais forte Jesus Só para acertar A pé do povo Aqui ó Tu acha que alguém Consegue fazer isso Normal Não Mais forte Agora Mais Aleluia Mais Até ele não conseguir Controlar mais Ó Mais Mais Toca todo No nervo ciático Dele agora Mais forte É mesmo que eu vou Voltar até 3 Ele não vai suportar Ficar de pé Um Jesus No nome de Jesus No teu poder Trouxe agora No teu poder Trouxe agora Mais Olha lá Ele vai tentar segurar Ele não consegue Olha Olha Normal Não consegue fazer Olha Tenta segurar Ó Devo Trocado Vem tudo No lugar Quando eu contar 3 vai parar Agora Vai vir pro lugar Jesus Do teu poder Um Dois Três Amém Tchau Amém Por Amém Ele não esqueceu De você Aleluia Não adianta fugir não Não é só membro de banco Que ele te quer De quantos De quantos Que ele já te livrou Aleluia Quantos livramentos De Deus já aconteceu Na pavila Homem Tu me sente Tão pequenininho Aleluia Aleluia Ah não é pra mim É pra você mesmo Aleluia Faz assim Carvajal Controlar aí ó Viu Aleluia Jesus Eu quero cartilhar Aquilo que o Senhor Colocou no meu ministério O Ramal O Ramal O Ramal O Ramal Hoje eu falo Que te Te apresta Porque eu quero Te usar na minha obra Em nome de Jesus Pai É E aquilo que você Me pediu Esta mãe Você disse Eu quero que Deus Use um pregador Pra falar Não ficou tão quietinho Não saiu nem do banco Aleluia Você disse Se é Deus Na vida Um pregador Eu não quero que ele Ainda fale comigo As suas mães Ela é pedista Então receba aí Da parte de Deus Fica perto Que ele não vai te contar Ficar de pé Ele pediu uma aplave Então Jesus Prava pra ele A tua misericórdia O teu amor É tão grande Jesus Do teu poder Uma bola Do teu poder Dois Do teu poder Três Pode derramar Olha É tão forte Que ele não vai te contar Ficar de pé Isso é a unção De Deus Que Jesus Está derramando Sobre a vida dele Vai também Todo o corpo dele Ó Mais Esta noite Eu parco Que eu me deixei Esta noite Toma posse Daquilo que eu tenho E fica tranquilo Soberano Deus E Pai Ei Você é alguém Não você não Não aguenta mais Ei Você vai ser um Regador do evangelho Ninguém tem ver Eu vou começar Já tive Jesus te ama Por que que você Nasceu Você nasceu Porque é Projeto Deus Você tenta ser Forte Mas aqui Vontade de sumir Não é verdade A vontade É de sumir De nunca mais Voltar Nunca mais Aparecer Não é verdade Mas Jesus te ama Rapaz Jesus Vai te fazer Um algo Resultar De fazer Um Obrigador De uma Tinha Eu acredito Na tua Chamada Porque alguém Acreditou Na minha Chamada E a partir De hoje A mudança Na parte De Jesus Será grande Na tua vida Não desista De mim Nos contos Porque ele Não esqueceu De você Tem mudança Terminado Soberano Deus E Pai Nós queremos Orar Esta noite Já Senhor Falamos O milagre Senhor Já tem sido Em muitas Vida extraordinária Cara Espiritual Leva Cada um Para a sua Casa Testemunho Senhor Acontecerão Na tua Casa Senhor Pessoas Que estão Sendo ungidas Agora Em nome De Jesus Acorda Que cada um Seja alcançado Pelo amado Espírito Santo Que cada um Seja Abençoado No nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todos Digam Amém Que Deus Abençoa Aplauda Jesus Glória a Deus Deus Posa Amém Amém Amém